Vamos ver se agora dessa semana 4 eu consigo ver os vídeos do Kory. Não, o Kory é doente. Eu já falei que o Kory é um doente. O Kory é um doente. Tá prestando atenção na tela dela. O que tem uns capeta dançando lá no fundo? É, aqui dá pra fazer, né? Tá, primeira coisa eu consegui. A mulher tem um zunhão, né? Meu Deus. Kory não é humano jogando esse jogo. Kory não é humano mesmo, né, cara? O Kory, ele pega qualquer jogo e especializa, velho. Tem um cara no animesinho de culinária que é isso aí, velho. Kory é um robô. Meu Deus, meu, a canta muito, velho. Kory é um poder de culinária que é uma coisa boa. Consegui? Vai explodir? Ih, agora é a última. Meu Deus. Mas é bem fácil fazer esse jogo, galera. Eu pego um gringo fazendo esse gameplay aqui sem webcam, tá? E aí eu colo em cima da minha gameplay e só boto meu webcam na frente. Pronto, se não, ninguém vai desconfiar. Ninguém nunca vai saber. Ah, eu fingo que eu tô apertando as teclas. Certeza que tem um canal que fez sem narração nenhuma, cara. Tenho certeza que deve ter. Tipo 100%, tá ligado? Coisa assim. Meu Deus. Perdi a concentração, eu tô ferrado. Eu vou perder. Consegui? Ele tá apontando... Não, peraí, 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 peraí. Ele apontou o Papel Noel e tem uma gótica, trevosa, bunduda, rabuda ali no fundo. É isso? Loucura. Como assim, zone? Zone pra mim é zona. Tem uma look que parece que é da SWAT. Meu Deus. Pois é. É o personagem lendário do Ruri 34. Como assim? Eu lembro que tem um cara que tem um perfil que se chama Nunca mais acredito em gótica, rabuda. É muito bom, cara. Coitado do Papel Noel. Isso sim, pois é. Horrível, né? Tá, primeira música foi. Segunda. Vou opinar o safadão. 3, 2, 1, go. Tá, mas ela nem tá cantando, é só ele? Ou eles vão falando um de cada vez? Estão revezando? Essa é a palavra que eu tava procurando. Revezando. Ah, agora ela tá cantando também. Tá bom. Nossa, eu perdi o odd nota aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Meu Deus, fritou meu cérebro Meu Deus Segunda música foi Que isso? Que isso? Oh, meia calça, nenininha Olha que safadeza, que sem vergonhice Que sem vergonhice Que isso? Cara, sério, que troço Muito coisa do Ruth Muito Muito mesmo O único que realmente canta Exatamente, ele tá cantando, né? Ele falou que vai me separar dos meus olhos? Tchau O que é isso? Ah, uma nova donzela veio em busca do verdadeiro amor Uma serenata entre cavaleiros deve decidir onde o seu belo coração residirá Nossa, mas eu vou bugar tanto com esse 8-bit vagabundo Tchau 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 Cara, que zoado, velho Pegar as menininhas lá no fundo, né? Papando Coisa errada Esse cara claramente tem mais de 18 Tá muito errado Boy lixo Sabe o que eu chamo isso? Boy lixo Nada mal para um verme feio Mas dessa vez eu vou arrancar Ah, não Eu vou arrancar as suas bolas para fora depois que essa garota terminar Eu não vou traduzir, eu não vou traduzir, eu me recuso traduzir, eu me recuso traduzir que tá muito errado isso Esse jogo não é pra criança, esse jogo não é pra criança Parem de jogar isso, parem de jogar isso, vocês não podem jogar Que horror, cara Que horror Na moral, velho Só criança Só criança assistindo isso aqui, olha isso Coisa horrível O outro beat vagabundo Viu que ele começou todo bonitinho e charmoso, né? E depois virou um monstro Sabe como é que eu chamo isso? Gado demais É, cara Estamos aí Na treta Do príncipezinho desgraçado É longa essa música dele, pessoal minha? Ou eu que tô achando chata a música dele? Meu Deus O que é isso? O que é isso? Por quê? Por quê? O que é isso? O que é isso? Lozinho é nice, Will Depois disso aqui a gente vai jogar, se tu quiser Ai meu Deus Tá, tá, não vou deixar tu falar Vamos Cara, sério O que é isso? O que é isso? O que é isso, velho? Não, eu tô falando sério, cara Eu tô realmente chocado Porque eu não esperava nada disso Sério Eu esperava um jogo bonitinho E não isso aí Não é atuação isso aqui que eu tô fazendo, tá? Não é zoeiro Carra, é vídeo, haha, é live Não, cara Isso aí é Seu demônio, cara Eu tenho culpa Se é isso que os jovens querem assistir hoje no YouTube? Tenho culpa? É isso aí É isso aí que eles querem ver Tem que acabar o jovem Olha a deformidade desse bicho, cara Bicho, tá todo tiltado, velho Ganhei? Ganhei? Não Sim, ganhei Ganhei?